Vou dar uma ajeitadinha aqui na... Muito bem, vamos começar. Aqui nesse primeiro slide tem uma frase que eu gosto de utilizar, é que conhecimento só é válido quando compartilhar. Tem um pouco a ver com aquilo que eu estava dizendo agora, né? Quando que eu tenho as informações para mim, e essa informação eu apenas guardo para a minha pessoa e não compartilho, não retransmito esse conhecimento, essas informações acabam de uma certa maneira deteriorando com o passar do tempo. A partir do momento que essas informações, que esses conhecimentos que eu tenho, eu retransmito, essas informações acabam se tornando cada vez mais presente na minha vida e eu não esqueço dela e ao mesmo tempo eu estou ajudando outras pessoas através desse meu conhecimento, né? Então essa é uma maneira que eu gosto de viver. É transmitindo aquilo que eu aprendi, e a grande maioria das coisas que eu aprendi também foram adquiridas dessa maneira, dessa maneira, através de pessoas compartilhando os conhecimentos comigo, tá? E eu então gosto muito sempre de utilizar essa frase de que conhecimento só é válido quando compartilhado. Não é legal eu ter um conhecimento apenas para mim. Então eu gosto de compartilhar. Um fato importante aqui é que essa palestra que eu estou fazendo, ela utiliza o Creative Commons, que significa o quê? Se vocês quiserem depois no final, que eu passo essa palestra para vocês, para vocês utilizarem ela, passar para outras pessoas, palestrar, vocês podem modificar, utilizar o que vocês acham que tem aqui de interessante, e podem pegar sem problema nenhum, podem alterar, desde que não ganhe nenhum dinheiro em cima disso. Vocês podem ganhar dinheiro em cima disso? Podem, mas aí compartilha comigo também, né? Porque eu também sou filho de Deus, né? Mas vocês podem pegar essa palestra, podem modificar, podem fazer o que quiser. É assim que a gente gosta de trabalhar. Eu escolhi uma imagem para estar mostrando a respeito de liberdade, né? A sensação de liberdade. Quando a gente fala sobre liberdade, vem um monte de coisa na nossa cabeça. O que é liberdade? É igual a nossa amiga Noé, que agora adora andar de moto para cima e para baixo, é um sentimento grande de liberdade, né? Sentir só você, a estrada ali, conhecendo novas pessoas, novos locais, isso é liberdade. Também é liberdade de pensamento, tudo aquilo que você pode pensar e pode externar aquilo que você está pensando, isso é liberdade. Liberdade de falar aquilo que você está pensando, liberdade de usufruir aquilo que tem aí no mundo, isso também é um tipo de liberdade. E esse tipo de liberdade, hoje nós não estamos tendo. Então aqui, afinal, o que é liberdade? Eu peguei, procurei, é claro que existem várias definições, né, a respeito de liberdade, mas aqui nós temos alguns exemplos, né? Então tem o primeiro aqui que diz assim, que a liberdade é a condição de se poder agir livremente, isto é, consoante às vezes da sua natureza, que é queda livre, da sua fantasia, tempo livre, e da sua vontade, decisão livre. E mais ali ainda tem, poder ou direito de agir sem coerção ou impedimento, liberdade de execução ou de ação. E mais alguns outros modelinhos ali, no caso, livre é livre, tudo isso daí faz parte de liberdade, né, e é aquilo que a gente procura ter no nosso dia a dia. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz o seguinte, no artigo 27º, toda pessoa tem o direito de participar elecrimente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do processo científico e dos seus benefícios. O que isso significa? significa que eu, como pessoa, eu tenho o direito de participar de tudo aquilo que o processo científico, de que tudo aquilo é feito por pessoas, que eu possa compartilhar dessa ação, seja através da música, seja através da arte, seja através de processos científicos, mas hoje a gente não consegue ter isso. Hoje, infelizmente, essa declaração, para a gente, não tem significado nenhum, porque a gente é cerceado com um monte de coisas que poderiam ser benéficas e a gente não consegue ter acesso a elas. Então, nós vamos separar um pouco aqui o joio do trigo quando que a gente fala sobre pirataria, né? O termo pirataria, hoje, se tornou banal. você faz um gatinho aí na TV, você é um pirata, você compra um CD com músicas alternativas lá do camelô, você é um pirata, o cara que está fazendo aquela gravação também é um pirata. Só que a gente precisa entender o que significa pirata. De acordo com a história, diz que os piratas, eles saqueavam, tanto em terra quanto em mar, por volta lá do século XVI e XVIII, ali na região do Caribe. Então, os piratas, o que eles faziam? Eles roubavam. Eles roubavam a água, se o prazo fazia, o diabo mesmo. Então, isso é o termo pirata. Quando que a indústria coloca qualquer um de nós nessa situação de pirata, eles estão dizendo que a gente rouba, que a gente mata, a gente faz todas essas coisas. Esse é o termo correto para quem é um pirata. Mas será que é isso mesmo que a gente faz quando que compartilha informações? não quero passar aqui para vocês que é certo fazer algumas coisas. Mas isso é bastante complicado da gente tocar nesse assunto, porque quando que a gente fala sobre pirataria, eu não estou incentivando a pirataria. A gente tem situações onde que a gente pode conseguir alternativas para aquilo. Mas o problema da pirataria vai muito além de você copiar um CD com software, de você copiar um CD com música, de você querer copiar parte de um livro para o seu trabalho acadêmico. Tudo isso é considerado hoje pirataria. Existem muitas universidades que sofrem com o problema de você estar dando, o professor está dando uma aula, não sei se de repente aqui a gente tem algum professor que passe por essa situação, o professor está dando uma aula para um determinado livro e o aluno não pode ter acesso àquele livro, ou ele precisa comprar um material completo, aquele livro completo por parte de um capítulo ali, ou ele não pode ir de repente em uma biblioteca e copiar, fazer um que a gente chama xerox, que é uma cópia de um capítulo daquele livro. Isso é proibido. Então, isso é ruim para a gente. Se a gente fizer isso daí, a gente cai com o termo de pirataria, não é? Só que isso daí, da mesma maneira que eles estão lá tentando proteger, entre aspas, o direito do autor, proteger os interesses do autor, ao mesmo tempo, eles estão atravancando enquanto na parte de ensino, as pessoas que querem aprender, porque não podem fazer uma cidiscópia de um capítulo de um livro. Muitas universidades sofrem com isso. Isso daí só na parte de literatura, tá? Então, tanto faz você obter lucro ou não, você é taxado como pirata. Você está roubando, você está lesando aquela pessoa. isso não é legal. Compartilhando e perpetuando a história. Eu coloquei aqui algumas situações que desde da época das cavernas, a história vem se perpetuando de alguma maneira. A gente tem ali algumas pinturas rupestres onde que quando acontecia um fato que os homens das cavernas achavam que era interessante, o que eles faziam? iam lá e rabiscavam nas pedras. Para quê? Para que outras gerações soubessem, até mesmo para que aquilo ali pudesse ser passado para frente, de uma maneira a retratar o que eles vivenciaram naquele momento. Ou alguém acha que era muito fácil fazer aquilo ali numa pedra para ficar até o dia de hoje. imagina se a gente tivesse um símbolo ali embaixo ali, é proibida a cópia parcial ou integral desse conteúdo numa pedra daquela. Ficaria complicado, não é? Da mesma maneira, a gente tem ali os copistas das apatias. O que eles faziam? Naquela época tinham então os livros eram todos escritos na mão e como que isso era perpetuado? Como que esses livros eram copiados? Através de monges que ficavam ali copiando, passando aquelas informações para uma nova para uma nova nem atualização seria, seria uma cópia mesmo, né? Para um novo tipo de material para que aquilo ali não deteriorasse e ficasse perdido, né? Então foi assim que eles foram perpetuando a história. imagina se isso daí tivesse algum tipo de legislação que proibisse isso. Hoje a gente não teria acesso ao que aconteceu lá atrás. E é isso que a gente está fazendo hoje um dia. É impedido que futuras gerações saibam o que está acontecendo hoje. Né? Porque se a partir do momento que eu falo assim, olha, eu escrevi um livro, você pode comprar o meu livro, você pode ler, mas você não pode emprestar, você não pode alugar, você não pode copiar ele, você não pode passar para alguém. Essa informação vai ficar ali uma hora, vai deteriorar e vai embora e ninguém fica sabendo de nada. Não é? Quando que a gente fala sobre compartilhar, e a diferença entre compartilhar e roubar ou compartilhar e piratear, a diferença é que quando eu estou compartilhando alguma coisa, eu não estou tirando nada de ninguém. Eu simplesmente estou pegando aquilo e estou mantendo para mim e estou passando para alguém na mesma qualidade. Quando que eu estou roubando, por exemplo, foi me passado aqui, isso daqui para mudar de slide. Se eu pegar isso daqui e botar na minha bolsa e levar embora, alguém ficou sem. Essa é a diferença de roubar. Para mim, isso está claro. A diferença entre você roubar e compartilhar. Quando você compartilha alguma coisa, você mantém aquilo na sua íntegra e a outra pessoa também tem aquela mesma informação, tem tudo aquilo na íntegra. Quando você rouba, não. Essa é a diferença.